Ela chegou no meu samba bonita de ver Trazendo na pele o sol lá da beira do mar Ela brilhou num sorriso que fez acender A chama que um dia a tristeza tentou apagar Vai coração, seja o que Deus quiser Mas que seja com essa mulher No caminho que ele traçou Vai coração, pro que der e vier Segue firme na paz e na fé Bate forte, chegou o amor Ela me deu água doce, eu gostei de beber Fazendo de um beijo o desejo de se apaixonar Ela tem muito de tudo que eu quero viver E um pouco das coisas que podem me fazer chorar Vai coração, seja o que Deus quiser Mas que seja com essa mulher No caminho que ele traçou Vai coração, pro que der e vier Segue firme na paz e na fé Bate forte, chegou o amor A distância é a armadilha A saudade no peito que dá Dor de amor não é brincadeira